Salve rapaziada, beleza? Dave Vlogs na área. Seja bem-vindo a mais um vídeo do meu canal. Bom, galera, o vídeo hoje é o seguinte, rapaziada, meio que tá rolando uma polêmica, entendeu, com a irmã de Paulinha Abelha, é isso mesmo. Tipo assim, ela postou uma foto, rapaziada, nas redes sociais, tentou até cantar também, entendeu, uma foto com a roupa da Paulinha Abelha, que a Paulinha usou, vou até mostrar pra vocês, e agora é da irmã dela, né, e muitos estão falando que ela está idêntica à Paulinha, e até mesmo a voz, é isso mesmo. Muitos estão falando que a Paulinha reencarnou na irmã dela, né, tipo assim, tipo, quando o Cristiano Araújo morreu, e o irmão dele, né, é tipo, fez sucesso e falaram que o Cristiano Araújo tinha reencarnado dele, não sei o que, tal, 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 e tá falando a mesma coisa da irmã da Paulinha Abelha. Então eu vou mostrar pra vocês essa história certinha, entendeu, e parte dessa reportagem aí é do canal Ceará Abelha, eu vou deixar aqui o link na descrição do canal dele, entendeu, do vídeo completo, quem quiser assistir também o vídeo completo pode ir lá, mas eu vou postar aqui pra vocês, então prestem atenção no começo até o fim, pra vocês entenderem essa história, beleza? Tá dando o que falar, é, a irmã de Paulinha Abelha vestiu a roupa da Paulinha, né, uma roupa de show, e tentou, né, ser igual a ela, entendeu, eu quero a opinião de vocês sobre isso, beleza, vamos pro vídeo, sem mais relação, e é nóis. ...de show, na eterna musa do forró, a roupa em questão é essa, um lindo e cheio de brilho, igual a alma da morena. Através de postagens na internet, André publicou um vídeo com vestido, e depois uma foto comparando as duas, vestindo a mesma peça. ...ela disse no post, lembram dessa roupa, usada no último show em São Paulo, só lembranças, relembra com carinha triste. Em outra foto, ela surge com vestido dizendo, boa noite, amores, amei meu cabelo, ficou top, feito por ela, como não amar. Fazendo referência à frase que a irmã sempre disse, finaliza Andréa. Veja alguns momentos em que a cantora Paulinha Abelha usou o vestido, a roupa, que hoje é da sua irmã. ... 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